Dan Benson, ator da Disney, dedica-se a pornografia e faz sucesso na OnlyFans? Dan Benson diz que se diverte nesta área e a produzir este género de conteúdo. No entanto, o motivo que o fez mudar de vida e o encaminhou nesta direção, levou-o a passar um mau bocado. O ator viu as suas fotografias íntimas, nudes, divulgadas na internet e, ultrapassado o choque, decidiu juntar-se a esta indústria. Quando estava no programa, os feiticeiros do Everly Place, ia recebendo mensagens de pessoas constantemente. Algumas vinham de mulheres que considerava extremamente atrentes, começa por explicar num vídeo que partilha no TIK TOK. Afinal, trocar mensagens com essas mulheres, que afinal não eram quem diziam ser. Não foi a melhor ideia, porque mandava-lhe as fotografias no e elas depois partilhavam-nas na internet. Foi uma experiência bastante traumática, continua. Durante algum tempo, ainda tentou remover os conteúdos da internet, mas foi uma tarefa impossível. Refer acabei por quase perder o meu trabalho e foi por causa disto que desisti da representação. Explica, reforçando o impacto gigante e negativo que tudo isto teve na sua vida. Por fim, decidiu adotar a ótica do se não podes vencê-los, junta-te a eles. Decidi parar de tentar lutar contra isso e seguir uma direção diferente, conta. Em vez de deixar essas pessoas venderem a minha privacidade, pensei, tudo bem. Dense, vou eu mesmo vendê-la? Assume. E foi nesse momento que a vida de Dan Benson mudou para melhor. Tenho-me divertido imenso e tenho conhecido muitas pessoas fantásticas nesta indústria. Mudou a minha vida para melhor? Conclui. O modelo tem duas contas no OnlyFans, plataforma de subscrição de conteúdos de cariz sexual para adultos. Uma delas é gratuita e a outra, VIP, à qual só consegue aceder mediante pagamento, pode escolher pagar 20 euros por um mês, 54 euros por 3 meses e 180 euros por um ano. No OnlyFans, Benson avisa que é heterossexual e que não se envolveria com homens. Convida, ainda, os seus seguidores a comprarem os itens que dispõem na Amazon caso queiram vê-lo em roupa interior específica, por exemplo. Setion arroba Dan Benson e trip Dan Feld into Adult Entertainment Disney Disney Chanel Wizard so Foverly Place Adult Entertainment com um tanto zé que o original sou uns, dan ben-sen setion. Então, se inscreva no canal. Olha só! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.